Música Sou professora Cleovania Totti, trabalho a disciplina de física nos colégios Leonardo da Vinci e Dois Vizinhos, no município de Dois Vizinhos. Tenho formação em pedagogia e física, mas atualmente trabalho somente a disciplina de física. O conteúdo trabalhado é processos de transferência de calor. Dentro do tema termologia, a gente estuda a definição de calor e temperatura. Diferenciando esses conceitos, nós entramos nos processos de transferência de calor de um corpo para o outro. São por meio de condução, de convecção e de radiação. No final desse processo todo, o aluno tem que entender e diferenciar as definições de calor e temperatura. Para trabalhar o conteúdo de processo de transferência de calor, geralmente eu trago esse instrumento como apoio. Ao ligar ele, pôr ele para funcionar, já vai despertando curiosidade. Para que serve isso? Então, deixo ele preparado ali, com o termômetro aqui dentro, para medir o quanto vai variar a temperatura desse corpo. Então, esse é o coletor solar. A função dele é aquecer a água que vai passar por aqui. Inicialmente, colocamos água no reservatório. Essa água está à temperatura ambiente. Por essa tubulação da parte inferior aqui, ela se desloca até a parte mais baixa do coletor. O coletor tem cor escura, porque as cores escuras absorvem a radiação e aquecem o espaço aqui. Ao entrar em contato com a forma, isso aqui eu tenho uma forma, né? Ao entrar em contato com a forma preta que absorveu calor, a água vai mudando sua temperatura e automaticamente ela vai se deslocando. Então, por condução, o calor passa da forma para a água, do coletor para a água. Por convecção, ela vai se deslocando e ela vai retornar a esse reservatório após ser aquecida. Fazendo aqui as correntes de convecção, porque ela retorna no mesmo reservatório. O ideal é retornar para um outro, mas como nós não temos um outro, ela retorna aqui e a gente consegue comprovar a variação de temperatura, medindo a temperatura inicial da água e a temperatura após o processo. Se nós deixarmos aqui por mais tempo isso, a temperatura vai se elevar, 30, 40, 50 graus, em função da quantidade de calor que é fornecida. E aí, a instalação nas residências deve ser feita com tubulação de metal, não com os canos plásticos, porque ele vai encolher tudo, né? A gente vai usar água quente e água fria. A fria inicia o processo e sai dali já aquecida, que economiza em energia elétrica ou outras formas de aquecimento. Depois dessa curiosidade de ver como isso se processa, como a água se desloca aqui, porque esse reservatório é enchido com água, aí nós começamos a trabalhar a definição. Primeiro verbalmente, a definição de transferência de calor por condução, por convecção, por radiação. Depois, a gente segue a parte escrita também, eles têm que definir, né? Coletivamente a gente escreve lá qual é a definição de cada um desses processos. E posterior a isso, são desenvolvidas atividades. Os recursos utilizados para trabalhar esse conteúdo, o primeiro deles é este coletor solar, que foi construído por um aluno, né? E ele é usado para mostrar os três processos aqui, a condução, a convecção e a radiação. Do reservatório da água, sai um cano, que é ligado à parte inferior da bandeja. Aqui existe um sistema que eu posso regular a altura, né? Ajustar aqui, em função do nível do sol e da quantidade. Por esse, da parte inferior do reservatório, sai uma tubulação que vai à parte inferior da bandeja. A água percorre todo o espaço da bandeja e retorna ao reservatório por uma outra tubulação colocada na parte superior. Essa forma tem uma diferença entre um meio centímetro aqui e é colocado um vidro, porque o vidro, dito isolante térmico, ele vai impedir que o calor adquirido pela forma no contato com a radiação aí, absorveu a radiação, ele vai impedir que esse calor flua de volta para o ambiente, passando para a água. Além desse coletor solar, também utilizamos figuras, imagens, leitura de textos, atividades, usamos o quadro e observamos o que tem o nosso meio. A avaliação é feita com relatórios sobre a observação, com atividades, listas de exercício e outras coisas, além de a tradicional avaliação, que eu costumo chamar de atividade para verificação de conhecimentos, o que muitos dizem prova. Então, o aluno tem que mostrar, através do seu empenho, do seu envolvimento, a sua descrição, aquilo que conseguiu compreender. Mas ela se dá no processo como um todo, não apenas na avaliação escrita. Então, os resultados observados, o primeiro deles é a satisfação da professora, porque eu sempre fico contente com os resultados em função da produção dos alunos. É desafiador, sempre muito desafiador até desenvolver o gosto pela disciplina nos alunos. Mas eu me realizo, porque partindo da demonstração das atividades, de como funciona isso, de como ocorrem esses fenômenos, os alunos começam a observar outras coisas no meio em que eles vivem e se encantar mais pela disciplina, trazendo resultados para a escola. Porque física pode ser difícil, mas não é impossível de ser aprendida. Então, como sugestão, é que os professores de física trabalhem também nos seus colégios a parte experimental. Não é difícil. E tem muitos endereços eletrônicos, tem muitos livros, tem muitas coisas aí que oferecem sugestões que basta só a gente ler, a gente querer fazer. O mais difícil é querer. Depois que a gente começa, a gente toma gosto pela coisa e vai adiante. Neste registro de classe, você conheceu a professora Cleovânia e uma metodologia interessante na disciplina de física. Que tal contar a sua experiência em nossos próximos programas? Legenda Adriana Zanotto